Olá, eu sou Priscila Iasbeck e esse é o Direto da Bolsa. O Ibovespa operava em alta de 0,99% na manhã dessa quarta-feira. A divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, surpreendeu positivamente o mercado e o indicador subiu 0,38% em fevereiro, na comparação com janeiro. A Petrobras também ajudou a impulsionar o Ibovespa. As ações ordinárias subiam 4,66%, puxadas pela notícia de vendas de ativos do pré-sal e pelo esforço da diretoria da estatal em chegar a um consenso sobre os prejuízos que serão incorporados ao balanço da empresa por causa do esquema de corrupção. Outros destaques de alta foram a CSN, que subia 5,65%, a PDG, com alta de 3,70%, e a USE Minas, que subia 3,67%. Na outra ponta, os destaques de baixa foram as ações da Hipermarcas, que caíam 1,85%, pão-de-açúcar, com queda de 1,75%, e gol, com baixo de 1,31%. As notícias da Petrobras e do IBCBR atenuaram o efeito da divulgação do PIB da China no primeiro trimestre de 2015. Com aumento de 7% em relação ao mesmo trimestre de 2014, o indicador registrou o pior crescimento desde 2009. O relatório diário da Ágora também destaca os desafios da Ambev. O analista José Cataldo diz que o plano da empresa de aumentar o consumo de cerveja é bem desafiador, por alguns motivos. O primeiro é que a cerveja já domina o mercado de consumo de álcool brasileiro com 90% de participação, sendo que nos anos 2000 a participação era de 80%. Esse aumento pode ser explicado pelo crescimento na renda da população, que tem levado consumidores a trocar a cachaça pela cerveja. Em segundo lugar, considerando o consumo puro de álcool, os brasileiros bebem, em média, 15 litros por ano, contra 13 litros nos Estados Unidos e 14 litros na América Latina. Ainda assim, o consumo diminuiu. Há uma década, os brasileiros consumiam 17 litros de álcool por ano. O terceiro fator é a possibilidade de aumento da parcela de brasileiros que não bebem, atualmente em 40%, já que as religiões que não apoiam o consumo de álcool têm crescido no Brasil. E por último, a população jovem no Brasil deve diminuir 0,3% nos próximos anos. Diante desses fatores, a Ágora acredita que a Ambev pode apresentar uma desaceleração no volume de vendas no longo prazo. Assim, a recomendação da corretora é de manutenção das ações, mas com cautela. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui, em Exame.com.